Atenção meus amigos aposentados e amigas pensionistas, um novo reajuste foi anunciado pelo INSS, pois é, nós teremos agora novos aumentos nas aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social. E você aposentado, você que é pensionista, vai entender e aprender no vídeo de hoje como solicitar esse novo aumento, o reajuste que vai passar de 20%. Isso aqui não é pegadinha, não é brincadeira, eu vou trazer para você aposentado as atualizações e o anúncio oficial desse novo aumento que o INSS vai conceder na sua aposentadoria. Como solicitar e quem vai ter direito? Os dois principais pontos que eu vou trazer para você no vídeo de hoje, então não perca. Seja muito bem-vindo, meu amigo aposentado, seja muito bem-vinda, amiga pensionista, obrigado por mais um boletim informativo aqui, estar junto comigo nesse boletim informativo, né? Obrigado por acompanhar aqui o meu canal, muito prazer, se você não me conhece ainda, meu nome é Thiago e a minha função é deixar você aposentado sempre muito bem informado, trazendo todas as informações sobre seus pagamentos previdenciários, sobre seus direitos, seus novos benefícios, tudo com confiança, transparência e também notícias verdadeiras, tá bom? O vídeo de hoje é muito importante, eu já falo para você aposentado, fica até o final, não perca um segundo desse vídeo que está importante do início ao fim. Vou trazer para você aposentado esse novo aumento, o Instituto Nacional do Seguro Social confirma aumento na aposentadoria e poucas pessoas estão sabendo disso, veja como conseguir e quem vai ter direito, tá? Nós vamos entender então que aumento é esse, por que esse novo reajuste vai ser liberado e quais são os beneficiários que serão beneficiados com essa nova medida. Para começar aqui o nosso boletim informativo, eu já quero saber quem é que está ao vivo aqui comigo, pessoal, deixe aí o seu comentário, comenta aí, Thiago, já estou ao vivo, Thiago, já estou assistindo, comenta aí seu nome, também a cidade de onde você está me acompanhando. Um abraço hoje para o Enico Conceição, de Caçapava, interior de São Paulo, Lúcia Pereira, de Issem São Paulo, Alba Valéria, Antônio Gomes, que está aqui com a gente também, Edivaldo Francisco, Raimunda Pacheco, de Minas Gerais, que está acompanhando, Sidney Ribeiro, Catalão, obrigado pela sua presença, e nós temos aqui hoje também o Antônio Gomes e a Helena Timóteo, de São Paulo. Muito obrigado aí pela participação de todos vocês, quem ainda não participou, vai aproveitando esse momento para participar, tá? Bom, pessoal, falaremos então sobre o novo aumento concedido pelo INSS nas aposentadorias, e falaremos sobre um outro assunto que também é muito importante, e que também envolve aumento nas aposentadorias, que é esse aqui, ó, julgamento da revisão da vida toda do INSS é remarcado pelo STF, tá? Nós tivemos agora há pouco as últimas movimentações do STF sobre a revisão da vida toda. O Supremo Tribunal Federal agendou para o próximo dia 20 de setembro a continuação do julgamento sobre a RVT, a revisão da vida toda do INSS. A expectativa é que a decisão final seja divulgada até o dia 27 de setembro, ou seja, olha só a importância dessa informação. Até o dia 27 de setembro é para a gente saber então de fato a decisão final, se a revisão da vida toda vai ser aprovada ou não para os aposentados. Os ministros irão deliberar sobre dois embargos de declaração relacionados às ações diretas de inconstitucionalidade, que são as ADIs 2110 e 2111, que resultaram aí na suspensão da correção em março. Os ministros Cássio Nunes Marques, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia já se manifestaram contra os embargos de declaração, defendendo a manutenção da posição do Supremo de que a correção das aposentadorias não é viável. Gilmar Mendes também se posicionou contra os recursos apresentados. Então, ao que nós temos aqui, ao que tudo indica, os ministros estão em desfavor ao aposentado e ao pensionista. O voto deles, ao que tudo indica, vai ser contra a revisão da vida toda, tá? Só para a gente finalizar aqui, porque eu não quero me estender em relação a isso, tá? A notícia principal é só informar para você quando que vai ser o julgamento, mas é importante a gente falar. A revisão da vida toda permite que aposentados solicitem o recálculo dos seus benefícios, incluindo os salários anteriores a julho de 94. Tiago, como assim? Por quê? Olha só o que aconteceu, pessoal. Em julho de 94, nós tivemos, então, o início do Plano Real aqui no Brasil, né? Nós tínhamos a moeda Cruzeiro e depois veio o Real, em julho de 94. Os aposentados e pensionistas que contribuíram para a Previdência antes de 1994 não tiveram essas contribuições validadas no cálculo das suas aposentadorias, porque contribuíam em Cruzeiro e não em Real. Mas naquela época não existia Real, era Cruzeiro. Então, mesmo que os beneficiários tenham contribuído com os salários mais altos, com as maiores contribuições, eles não tiveram essas contribuições validadas no cálculo do seu benefício. Então, hoje, aqui no Brasil, nós temos milhões de aposentados e pensionistas que recebem pagamentos menores do que deveriam receber, porque não tiveram essas contribuições incluídas no cálculo do seu pagamento previdenciário. Isso é completamente injusto com um aposentado, com um pensionista que trabalhou a vida inteira, carregou o Brasil nas costas e não está sendo valorizado aqui, né? A revisão da vida toda é um projeto importantíssimo e que, se a Justiça do Brasil realmente for justa, essa revisão da vida toda deverá ser aprovada e beneficiar esses aposentados e pensionistas, tá? Então, ao que tudo indica, dia 20 de setembro teremos, então, o próximo julgamento e até o dia 27 de setembro teremos a decisão sobre a revisão da vida toda. Se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma atualização que eu vou trazer em tempo real aqui o julgamento da revisão da vida toda para você aposentado, tá? Dita essa informação, então, vamos prosseguir aqui com o nosso vídeo e falar sobre o novo reajuste. O NSS aprova novos aumentos, novo reajuste nas aposentadorias, mas o ponto mais importante é esse novo reajuste vai ser para todo mundo? Já adianto para você aposentado que não! Esse novo reajuste não vai ser para todo mundo, portanto, é importante você prestar atenção e entender, saber se você vai ter direito ou não, beleza? Só para aqui eu não me esquecer, já aproveita esse momento para deixar o seu joinha caso você ainda não tenha deixado, tá? E compartilhar esse vídeo aqui do meu canal. Por quê, pessoal? Você já deve ter percebido, né? Aqui a gente não cobra nada pela sua inscrição, a gente não cobra nada para você assistir os vídeos também, tá? Então, você pode colaborar. Como? De que forma? Compartilhando o vídeo. Então, desce um pouco a tela, clica no botão compartilhar, manda esse vídeo lá no WhatsApp, nos seus grupos de aposentados, compartilha no Facebook também. Vamos explodir esse vídeo para que essa informação possa atingir o número máximo de aposentados e pensionistas, tá? Quem compartilhar, deixa aqui nos comentários. Tiago, já compartilhei. E aproveitando o gancho aqui também, vou falar para você aposentado, que nós temos um grupo VIP no WhatsApp para quem é inscrito aqui do meu canal. Então, você que quer entrar no nosso grupo do WhatsApp, o link está na descrição, tá? Quem está no grupo VIP do WhatsApp, concorre a sorteios de graça todos os meses de R$100,00 e também recebe as informações antes de serem postadas aqui no YouTube. Então, aproveita, link na descrição, clica no link, entra no nosso grupo VIP do WhatsApp, beleza? Bom, vamos lá para a tela. Agora você vai acompanhar aqui junto comigo esse novo aumento. Atenção! INSS dá 25% de aumento na aposentadoria e poucas pessoas sabem. Veja como conseguir. Como eu já falei para você no início do vídeo, né? Mais de 20% de reajuste, no caso seria 25%, mas não são todas as pessoas. O Instituto Nacional do Seguro Social tem novidades para quem recebe aposentadoria por invalidez. Poucas pessoas sabem, mas é possível conseguir um aumento de 25% na aposentadoria em casos específicos. Esse adicional tem o objetivo de ajudar os aposentados que precisam de assistência permanente em atividades do dia a dia. No entanto, muitas pessoas ainda desconhecem esse direito e acabam não solicitando o aumento. Vamos entender quem pode receber e como fazer o pedido de uma forma simples e também acessível, tá? Hoje aqui no Brasil nós temos centenas de milhares de aposentados por invalidez, né? Ou até milhões de beneficiários da aposentadoria por invalidez. E nem todos sabem que tem esse direito de solicitar até 25% de aumento, tá? Quem tem direito, então, ao aumento de 25% na aposentadoria? Vem aqui para a minha tela, pessoal. O aumento de 25% na aposentadoria é um benefício exclusivo para quem recebe aposentadoria por invalidez. Isso significa que quem se aposentou por idade ou por tempo de contribuição não pode solicitar esse adicional, tá? O INSS criou essa medida para atender os aposentados que dependem de ajuda de terceiros para realizar atividades cotidianas, como se alimentar, tomar banho e se locomover. Então, presta muita atenção. Quem recebe aposentadoria por invalidez pode ser você, pode ser algum familiar seu, ou algum amigo ou algum conhecido seu, tá? Quem recebe aposentadoria por invalidez e precisa de ajudas de terceiros para conseguir fazer atividades básicas do dia a dia, como a gente viu aqui, né? Se alimentar, tomar banho, se locomover, dar uma caminhada, né? Quem precisa de ajuda de outras pessoas para fazer isso tem direito a garantir esse novo aumento aí de 25%, tá? Para receber e solicitar esse aumento, o aposentado precisa comprovar que necessita de cuidados permanentes, seja por conta de uma doença ou outra condição de saúde. A comprovação é feita através de documentos médicos, como laudos, atestados e receitas. Esses documentos devem ser anexados ao pedido de reajuste, que pode ser feito diretamente pelo site ou pelo aplicativo do Meu INSS. Então, está tudo lá no aplicativo ou no site Meu INSS. Você pode solicitar o aumento de 25% na aposentadoria. É um processo simples, pode ser feito online, como a gente já viu, tá? Então, você vai acessar aí o aplicativo Meu INSS, vai fazer login com sua conta gov.br, com seu e-mail, com a sua senha. Em seguida, você vai procurar pela opção Adicional de Aposentadoria e verificar se atende aos requisitos para receber o bônus, tá? Depois, você vai preencher aí tudo o que segue, né? Você vai colocando os dados que vão pedindo, que vão sendo solicitados e depois você vai fazer o pedido, né? Vai fazer a solicitação, você vai entrar em análise e depois você vai ser ou aprovado ou negado, tá? Mas é muito importante isso aqui. Você que é aposentado por invalidez, conhece alguém que é aposentado por invalidez, que precisa de ajuda de outras pessoas para fazer atividades básicas do dia a dia, essa pessoa tem direito ao aumento de 25% no salário. Então, digamos que ela recebe aí um salário mínimo, né? 1.412 mais 25%, o salário dela já iria para 1.765 reais. Já dá aí uma ajuda para essas pessoas, para esses beneficiários. Então, mais uma vez, volto a salientar aqui a importância de você aposentado, você pensionista, compartilhar esse vídeo para ajudar e atingir o máximo de beneficiários possíveis, tá? Como a gente falou aqui, né? Nem todos os beneficiários sabem que tem direito a esse novo aumento, mas você pode ajudar a maioria a ficar sabendo compartilhando esse vídeo, tanto nos seus grupos do WhatsApp, quanto também no Facebook. Você vai estar me ajudando muito e ajudando essas pessoas aí a terem acesso a informações de qualidade, tá bom? Agora, presta muita atenção, aposentado pensionista do INSS. O governo federal e o INSS anunciaram o novo calendário de setembro, com as novas datas antecipadas com aumento. Não perca esse vídeo. Clica agora aqui nesse vídeo que está aparecendo na sua tela, que eu explico tudo para você. Um beijo, um abraço e tchau, tchau. Tchau. Tchau.